Sim, eu sou da cara do bíblico de México, me dá muito prazer conhecer as crianças, você, cacique, Claudio, é um hermoso campo de amor. Sinto contento em meu coração de vir aqui, que é tão bem, eu acho que a nossa vinda aqui já deu por encerrado, vamos seguir nosso destino e programar a nossa vinda aí pra sexta-feira. E é isso aí. Vamos, vamos tirar uma, vamos sacar uma foto.